Gente, a Doris é um ouriço pigmeu africano. Ela tem essas cerdas aqui, ó, que são bem durinhas. É como se fosse o pelo dela, mas ela usa pra proteção. Olha que fofinha! Ela é lá da África e ela gosta de comer insetos, ela come frutas. Aqui a gente dá pra ela ração específica pra ouriço, que vende nos pet shops, na internet. Então, ó, quando ela tá confortável, ela deixa as cerdas pra baixo e dá até pra fazer carinho nela. Ela faz um cocô bem fedidinho. Ela faz bastante cocôzinho, a gente tem que trocar várias vezes no dia. E ela dorme bastante durante o dia também. Ela é bem dorminhoquinha, né, Doris? Olha lá. E aí, quando ela dorme, ela se fica numa bolinha, fica toda enroladinha, né? Ela quer descer, ó, vamos ver.